Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Espero que você esteja muito bem. Hoje é 3 do 9h22, vamos lá então para o nosso fechamento de ar. O meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular também de investimentos. Uma terça-feira que vai deixar lembranças, viu? O mercado hoje bateu e bateu forte, a SP caindo 4,5%, um nível absurdo de queda. E o que motivou essa queda? Saiu a inflação dos Estados Unidos. Nós podemos ver isso daqui, direto lá no investing. E o que acontece? Sai a inflação dos Estados Unidos às 9h30 da manhã, IPC núcleo mensal, a expectativa era 0,3 de alta e veio 0,6, cara, o dobro. Isso aqui pesou muito para o mercado. Aí você pega o anual, a expectativa era que caísse de 8,5 anterior para 8,1, caiu para 8,3. E o IPC mensal de agosto esperava ser uma queda de 0,1, veio uma alta de 0,1. Então o mercado panicou e panicou com força. Foi seu off grandão no dia, né? A nossa bolsa segurou muito bem como a gente vai ver já já. Mas realmente bateram e bateram forte no mundo todo, né? Olha o que aconteceu com o Bitcoin, cara. Está caindo 9,5%. Negócio louco demais. EWZ. Bom, testou o 3213, falhou. Falhou? Então qual que é a tendência? Ou segura na média de 72,200, que foi onde segurou das últimas duas vezes, ou vem testar 29,61 no teste de fundo. O SP500, lembra que a gente comentou que o alvo era na 72 do semanal e na 200 do diário? Cara, cravado lá. O mercado chegou a subir 0,6 na hora que saiu a inflação. E para você ter ideia, da máxima para a mínima hoje, o mercado entrega uma amplitude de 5,67%. Olha para trás aí. A última vez que nós tivemos uma barra com tamanha proporção foi lá no Covid, entendeu? Então realmente impressiona o nível da queda de hoje. E agora o mercado busca aonde, pessoal? Novamente a LTA. E o problema aqui é o seguinte. Onda 1, onda 2. Se o mercado resolve fazer o que está querendo aqui, perder esse fundo, a gente está falando de 3.714. E aí, cara, a conversa muda radicalmente. A conversa muda radicalmente. Então é muito importante que entre reação no SP500 amanhã. Muito importante. Para poder os compradores darem um recado de ok, nós estamos aqui. Porque no exato momento o vendedor falou ok, estou no comando. DX. O DX sobe 1,5%, aciona o PC de compra e que varada para cima, cara. Que varada. E aí o que acontece? Esse DX, ao acionar esse PC de compra, valorizou o dólar no mundo, PC de compra para cima está mirando 111,400. O petróleo cai 0,85. Você segurou bem, viu? Você segurou tranquilo demais esse petróleo. Por enquanto segue dentro desse canal, de baixa, bateu na parte baixa, para cima tem as médias e a parte alta do canal. O ouro cai 1,30%, acionou o PC de venda para baixo, segue, mirando 1685, não mudou nada nisso aí. Europa pegou parte do movimento do SP, mas não pegou essa finaleira do mercado aí não. E normalmente eu não olho, mas vale olhar hoje o Bitcoin. O Bitcoin, olha o que ele faz, bate na 72, cai, bate na 72, cai. Olha de novo onde parou. Então, qual que é a tendência agora? Mercado, onda 1, onda 2. Objetivo, 18.600. E se complicar com mais vontade, a gente está falando de 16.100. Então, realmente, hoje foi um sell-off geral. E o que eu falei que o nosso mercado se segurou bem? Cara, o Ibov cai 2,30, com o SP caindo 5. Para quem está aí no mercado há mais de 3 anos, lembra que o SP caindo 5 era o Ibovespa caindo 8, caindo 9. Então, a gente se segurou muito bem hoje, muito bem mesmo. E o que ajudou a segurar esse movimento hoje do nosso mercado? Deixa eu abrir lá o calendário econômico. Aqui, saiu às 9 horas da manhã o setor de serviços brasileiro. Esperava-se uma alta de 5,8, veio 6,3 anualizado. E o mensal, que o anterior veio 0,8, esperava-se uma alta de 0,5, veio uma alta de 1,1. Ou seja, o Brasil está voando, cara. Está voando mesmo, né? Por mais que muita gente não queira olhar para os dados, acaba colocando um lado político na coisa, mas não tem nada a ver com política, tem a ver com dados. Os dados são esses. E temos que admitir e reconhecer que são dados muito bons. São dados muito bons. Isso ajudou a segurar a pancadaria hoje no nosso mercado. Mas ainda assim, o Ibovespa cai 2,30%. Qual que é o problema aqui, pessoal? Testou topo e falhou. Lembra ontem que eu falei que se firmasse acima de 114,375, seria uma onda 3 para cima? Pois é. Hoje o comprador, o vendedor já diz, opa, não é assim que a banda toca. E volta para dentro do canal. Então, quais são os possíveis cenários aqui? Ou testa a média de 200 como novo teste de fundo, ou rompe, ou vai tentar uma reação para romper, de fato, o 114,375. Então, essa semana é muito importante para poder definir o caminho das coisas. O IFNC, exatamente a mesma leitura. O DI sobe 1,5%. Segurou no fundo anterior, que era o objetivo desde lá de cima. Falha, volta na retração. Qual que é o objetivo? Se passar essa 72, é lá no topo anterior que mira. E aí, quem que penaliza? Muito. Varejo, aéreas, não tem jeito, né? Construtoras. Materiais básicos, cai 3%. Ontem, deixou aquele candle que não era a coisa mais bonita do mundo. Além disso, era também a LTB, né? E olha lá, pancada hoje, cara. Pancada. E aí, qual que é o objetivo para baixo? LTA. A LTA que vai servir como um suporte. Small Cap, sobe, cai 2%. Lembra ontem que eu falei que esse candle de ontem não ficou bonito? Objetivo, teste de fundo na 72. Basicamente, cumpriu, né? Dólar futuro sobe 1,79. Pancadão severo. E eu vou falar para vocês que me incomodou o que esse dólar fez hoje. Por quê? Porque graficamente falando, pessoal, nós estamos desenhando essa figura aqui, ó. Ombro, cabeça e ombro. Então, se esse dólar vier e romper 5,286, nós estamos falando aí de um dólar a quanto? 5,5? 5,54? Está 5,20 agora, né? Ontem estava 5,10. O que vai justificar subir 40 centavos o dólar? Somente o movimento do SP500? Veremos, né? E nos 60 minutos o mercado faz o contrário, né? Ele corrige a queda. Corrige a queda em meio a 1,8 de fio. Tanto é que ficou de lado aí o dia todo, tá? O índice futuro cai 2,5%. Parou na LTB, que a gente até marcou ontem. O mercado bate mais forte. Por baixo tem a média de 72 períodos. E quem está lá no grupo fechado, lembra que logo cedo eu mandei, pessoal. Para baixo o índice, mira na 72, perder na 72, mira 112, 580, 111, 920. E nós temos esse gap aqui que está chamando, tá? Temos esse gap aqui que está chamando. Bom, falando agora das ações das blue chips, vamos lá. Ambev. Ambev deu uma devolvida forte, hoje está de lado, não mudou nada. B3SA3, ontem testou o topo anterior. Esse teste incomoda. Mudou o alvo de 13,5? Não, não mudou. É o 9,2 de compra para amanhã, se romper a máxima de hoje? É. Mas o fato de testar topo e falhar dessa forma incomoda. Então, muita atenção no movimento que vem pela frente aí, tá? Banco do Brasil, o papel ontem bate na média de 20, acionou um PC de venda. Para baixo, esse cara está mirando a parte baixa do canal, tá? Bradesco bateu no topo anterior, falhou, voltou nas médias. Por enquanto, é o 9,2 de compro, tá? 9,2 de compra. Para baixo, tem a 400 como suporte. É let 3, cai 1,15%. Segurou na LTB, não mudou nada. Tem a 7,2 como suporte, se perder aí, 43,14. Itaúsa, cai 1,58. Testa topo, falha. Testa topo, falha. Voltou nas médias. Por enquanto, nada para fazer. Itaú, mesma leitura. Voltou nas médias, é o 9,2 de compra para amanhã? É, mas tem que romper, né? JBS, JBS, acionou o 9,3 de venda. Quem deixou o stop acima da média de 9, se manteve no game. E aí, o que nós temos aqui? Pra baixo, topo, fundo, topo. Primeiro é 27,3. 4, cai 3%, já que está revendo 31,30. A fecha é muito próxima da mínima, e no fundo, 30,17 na primeira retação dessa planada de volta inteira. Suvarna, o Salvador, a caminha, ele voltou 100,11 do pivô. Fundo, topo, o level 111. Colocou o objetivo 44,17. 44,11. Se for, é 42. O Zofle, cai 2,70. Eu estou fazendo um voo de 71,0 e não, e capote. Mas, enfim, se eu entrei, está passando, está avocado, e capote. Então, a tendência, ela repetiu o coração, né, nessa planada anterior. O órgão de volta não ficou contrário, 100% do pivô. Né, 100% do pivô. Então, está passando a primeira das médias e no topo anterior. E antes, a seguir, até 3,5%. Ontem, nós deramos a pensão comprava lá no Grupo Federal. Então, a melhor conta que fizemos, né. Porque, olha, a tendência, agora, vem no 30, 29,6 e 29. E assim, observa, provavelmente, aqui, pelas ações que mais se movimentaram hoje, que eu tenho um compromisso agora, inadiável. A vida, tanto que eu estou, pelo momento em que eu falei que está passando esse movimento do pivô. Todas as médias, para a BF72, serve como suporte. Natura cai 6,5%. Por enquanto, 9,9 compra para a lua. Não é nosso, não está tanto, não. Com o topo, está passando a testação anterior no 8,85. Para a RFS R6, para o cara, está passando um dió de Nápoles, 2 milhares de trás. E para a BF72, com toda a viva, esse é novo King, 11. O Pesco, está passando a parte alta do canal, para a primeira parte baixa do canal. E duas partes dações, é nova mínima. E esse fechamento abaixo, 12,90, fica cheio, tá? Cadê? Deixa aí. O resto está 5%, só no problema mínimo adiante. Confirma o rompimento desse triângulo, e aí a gente está mirando lá nos R$9,00, R$8,70, tá? É cor 3, cai 5%. Falhou na LTB e no topo anterior, voltou. Por abaixo, a mira nas médias e no gap. Na outra ponta, quem sobe MRV, 0,9 de alta para cima, segue mirando média de R$400, só que chama atenção. Olha os três dias consecutivos aqui, tentando romper o topo sem conseguir. E BB Seguridade, totalmente de lado aqui, segurou bem até hoje, mas o papel não desmonta aquela figura da onda 3, que pode ser perdendo R$27,5. A TOTUS, cai 0,27, bem tímido, de ladinho. 3R Petróleo também cai 0,30, está brigando na LTA, se perde essa LTA, abre espaço para mais correção. A Hyper, atestou topo nos R$44,00, falhou. Está lateralizado aqui, eu não faria nada no momento. Equatorial, totalmente de lado também no momento, tá? Então é isso daí. Espero que você tenha curtido. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, um forte abraço para vocês. Fique com dois. Pronto, aqui é como se me atende de baixo de perto. Venha para o grupo fechado, meu grupo de análise técnica, trending e conteúdo educacional do mercado financeiro. Meu braço, um forte abraço. Valeu!